Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal Cebola Gamers. Estamos aqui entrando no Rainbow Friends capítulo 2 fã mod Golden. Isso mesmo galerinha, a gente foi criado por um fã aqui e a gente está indo para o parque de diversão. O que será que vai acontecer aqui, hein? É, eu nunca fui no parque de diversão. Uou, alguém virou a placa ao contrário agora, hein? ODD World, será que a gente vai agora para a montanha-russa? Será? Uou, estamos indo para a montanha-russa. Será que vai acontecer agora, hein? A gente não sabe o que vai acontecer, juro para vocês, a gente não sabe mesmo. A gente não fica sabendo em nenhum momento o que acontece aqui. Entramos galerinha, cadê o seu Lala Juju? Ali está aqui. Olha só, tem que tomar muito cuidado porque ali tem o amarelinho, o yellow que pega a gente assim ó, num piscar de olhos. A gente está aqui galerinha, no final do Rainbow Friends capítulo 1 ó. Ali começa o capítulo 2 pelo Fan Mods. Desculpa, Júlia, desculpa. Beijinho. A Lara vai ganhar beijo não. Tô chute na bunda. Bora lá, galerinha. Toma cuidado, hein? A gente consegue chegar lá no parque, hein? Deixa eu ver se eu consigo andar aqui. Olha onde eu estou andando. Olha onde eu fui. Gente, gente. Consegui, perto da montanha-russa. Gente, olha isso. Olha isso. Gente, a montanha-russa aqui. Gente, estou na montanha-russa. Uou. Gente, olha aqui. Olha. Consegui fazer um bug. Eu quero fazer isso também. Como é que você fez isso? Uou, gente. Olha isso. Olha isso. Tô em cima do... Eu quero fazer isso também. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Vem aqui, Júlia. Vou mostrar. Volta pra trás. Volta pra trás. Olha lá embaixo. Os monstros lá. Os monstros lá. Olha, olha. Então como é que eu vou voltar pra trás? Olha, volta. Volta aqui onde a gente começou. Gente, que louco. Vídeo inédito. Vídeo inédito. Andando em cima do jogo do Rainbow Friends. Júlia, vem. Como é que vai vir? Ai. Cadê você? Eu caí. Eu caí. Eu caí. Eu caí. Vocês já morreram? Não, a gente não morreu. Ai, não tem como voltar, né, gente? Ih, fala a Sierra, hein? Eita, nóis, hein? Vamos então, vai. Pera aí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pera aí. Pera aí. Gente, estamos aqui no pé da montanha-russa, ó. Se inscreve no canal pra ficar legal. Vai, vai, vai. E se inscrevendo sem parar. Eu aqui no Roblox, nós vamos jogar. Quem aí gosta de Roblox, grita eu, 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 eu. Bora lá, galerinha. Gente, gente, socorro. Só sobrou a minha cabeça no jogo Rainbow Friends. Quem aí pode me ajudar? Eu explodi. Eu estourei. O azul babão me pegou. Eu olhei pra Jumperscare dele. E eu acabei me explodindo aqui, galerinha. Se inscreve no canal. Deixa aquele like pra poder a gente reviver de volta. A gente tá aqui perto da, 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 da roda gigante. E o que será? O que será de mim? Por favor, galerinha. Se inscreve no canal pra gente poder reviver o jogo aqui. Galerinha, socorro. Você aí do outro lado do celular. Isso mesmo. Você aí que tá assistindo nossos vídeos. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Compartilha pra galerinha. Pra gente voltar a jogar o jogo Rainbow Friends. Tchau, galerinha. Conto com você. Isso mesmo. Por que você não se inscreveu ainda? Se inscreve aí. Deixa aquele like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.